Olá, Rolim de Moura. Estamos aqui, sexta-feira santa, 8h30 da manhã, iniciando este vídeo. Com muita tristeza que eu informo a toda a nossa população que temos mais dois casos de coronavírus confirmados aqui em Rolim de Moura. Eu quero falar o seguinte para todos vocês aqui. Gente, vamos se cuidar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer um grande time com uma corrente para frente contra o coronavírus aqui em Rolim de Moura. Que os casos cessem por aí. Quando eu ouço, quando eu vejo as notícias do Brasil, estamos chegando a mil óbitos, a mil mortes por coronavírus. E os números são assustadores, estão crescendo muito. Então vamos fazer a nossa parte. Ao sair de sua casa para fazer as suas compras, saia só uma pessoa da família. Nós que temos os nossos entes queridos, pessoas de idade, no grupo de risco, vamos protegê-los. Vamos fazer a nossa parte, usar sempre a máscara, vamos nos proteger. Não levar as mãos aos olhos, as mãos à boca, ao nariz. E daí nós vamos estar com um time firme, combatendo este vírus, esse nosso inimigo invisível. Mas enfim, nós temos que passar para a população a realidade que acontece em nosso município. Simone, como é que foi, como é que estão os nossos casos confirmados? E quantos exames nós temos em Porto Velho para vir para o resultado nos próximos dias? Então, prefeito, infelizmente, né, como sua vingência ou não, uma sexta-feira santa, um dia sagrado. E nós temos essa notícia para dar para a população, que nós temos mais dois novos casos em Olhem de Mundo. Essas pessoas estão bem, graças a Deus. Eu tenho aqui que fazer um agradecimento especial à equipe do PSF, que está acompanhando eles. A psicóloga, que está também acompanhando eles. A equipe da epidemiologia, que ao apresentar os sintomas, eles logo entraram com a medicação. Eles já estão sendo medicados, essas pessoas. Então, é o terceiro caso no município de Olhem de Moura. Nós temos ainda alguns exames para chegar a um resultado. E, infelizmente, desses, o mínimo prefeito, mas pelo menos dois, a gente tem, eles têm todos os sintomas. Eles se enquadram todo no quadro. E reforçar o que o prefeito pediu. Isso não é uma brincadeira, tá? Eu vejo pessoas na rua sem máscara, eu vejo pessoas naquela quadra de vôlei, jogando vôlei, na pista de caminhada. Como o prefeito disse, vamos dizer aqui, do vizinho nosso de estado, Amazonas, ele começou bem lentamente, prefeito. Em questão de 15 dias, eles triplicaram. No Amazonas, já está um colapso à saúde. Eles já não têm mais leite suficiente para toda a população. Lá já está um verdadeiro caos. Para que o nosso estado, para que o nosso município, isso não aconteça, depende só da Secretaria de Saúde. Depende de todos. Cada um tem um papel fundamental nessa guerra, como o prefeito falou. É um inimigo invisível. Então, como a gente não vê esse inimigo, a gente, às vezes, não dá a devida importância para ele. Acha que isso é uma brincadeira, que isso não vai acontecer. Eu ouvi relatos assim, ah, Deus cuida da gente. Sim, Deus cuida. Só que nós também temos que fazer a nossa parte. Então, eu venho aqui fazer um apelo para a população de Rolim de Mura. Não se aglomerem. Ao sair de casa, usem suas máscaras. Pode ser essa máscara de tecido confeccionada. Não saem. Protejam os seus idosos, as crianças. Eu vejo criança na rua jogando bola, gente. Isso é uma responsabilidade do pai, da mãe. Quem cuida dessa criança? Nós temos casos de criança, não no município de Rolim de Mura. Em quatro anos, a criança contraiu o coronavírus. Então, esse vírus, ele é mutante. Fazendo uma análise das pessoas que contraíram o vírus aqui no município, cada um teve uma reação. E ele está tendo reações diferentes. Então, por favor, população, é um apelo que vocês se cuidem, vocês se protejam. Porque só assim a gente vai conseguir vencer essa batalha. O que todo mundo almeja hoje, eu almejo, o prefeito almeja, é que nossas vidas voltem ao normal. Só que para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Se eu não fizer, se o prefeito não fizer, o Ricardo não fizer, o Tom não fizer, cada um da sua família não fizer, isso não vai acontecer. E isso vai se tornar um colapso. Então, isso é muito importante, população. Faça a sua parte. Uma coisa importante, Simone, que eu quero dizer para a população, nós estamos procurando voltar a nossa vida normal. Esta semana já liberamos as feiras livres, nós liberamos os mototaxis. Todos têm o seu regulamento, a maneira que eles devem voltar ao trabalho. Mas estamos procurando, junto à nossa equipe técnica, de fazer as regras para que todos possam cumprir e proteger as nossas pessoas. Que cada cidadão que utilize um mototaxi tenha o seu capacete, esteja protegido, o transporte é rápido, é barato. E vamos procurar flexibilizar de tal forma que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. Porém, nós temos que ter a certeza de que todos estão cumprindo com a sua parte. Os lojistas, os empresários, os mototaxistas fazendo a sua parte, e também os clientes, o cidadão. Daí nós vamos chegar a um bom resultado. Um resultado satisfatório que é eliminarmos este vírus aqui do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil também. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe.